Nesta quinta-feira, dia 20 de julho, das 13h15 às 13h45, nós estaremos tendo mais uma sessão da Egrégora Quântica de Cura. Juntamente com a Galina Carvalho, nós estaremos emanando a vibração de alta frequência, de alta energia, da reprogramação quântica celular, possibilitando a ativação da sua glândula pineal, o que desencadeia um processo de ativação da sua inteligência inalta de autocura. Os benefícios são muitos, melhoria do sono, regulação da pressão, superação de dores físicas e emocionais, recuperação rápida de cirurgias, de internamentos, pessoas também com dependência química de drogas lícitas, e lícitas têm tido resultados extraordinários. Então, será uma oportunidade única e nós recomendamos que você participe com o seu pet, com o seu filho, com o seu marido, com quem você puder, porque os resultados das pessoas que estão fazendo a Egrégora coletivamente com seus familiares são fantásticos e a recuperação, a harmonia familiar acontece muito rapidamente, a partir de três Egrégoras você vai ter já resultados extraordinários. Então, lembrando que essa semana, você se inscrevendo, você vai levar três bônus especiais, uma avaliação completa com a Galina Carvalho, dos seus chakras, do seu nível de consciência, do seu nível de saúde, vai receber uma meditação de acolhimento da sua energia de cor interior e uma assinatura de seis vezes o Despertar Quantes. Se estiver no Instagram, comentei a Egrégora, se estiver no grupo, apenas clique no link.